Bruno Rodrigues, podemos algum dia sonhar com o nosso tão esperado porte de armas e de lança? Claro que sim. Sonhar a gente pode, né? Mas eu acredito que, cara, quando a gente levar a política mais a sério, por exemplo, a gente tem um presidente armamentista, porém ele bate de frente com o Congresso desarmamentista. Quando pararem de mandar esses deputados desarmamentistas pra lá, que é interessante que eles são desarmamentistas, mas andam com segurança totalmente armada, né? Não andam sem, não andam. Então, enquanto a gente estiver mandando pra lá esse tipo de gente, dificilmente, cara. A gente vai ter porte de arma. Não adianta, o presidente coloca lá, a base de decreto não entra, tem que ser a base de lei, então tem que vir uma lei, tá? Porque se ele bota um decreto, eles vão lá e... Ele tentou facilitar pra gente, vocês viram. Aí foram lá e derrubaram o decreto dele. Complicado, cara. A gente tem que votar algo que... Se eu votei num cara de direita que tem um pensamento armamentista, né? Porque libera pro cidadão de bem. O discurso deles é que vai aumentar a violência. Isso é que não tira. Os locais é onde tem armamento aí, que tá liberado aí. Que é, que no sul, por exemplo, onde as pessoas mais se armam no Brasil, o índice de criminalidade diminuiu. No campo chegou quase a zero. Era certo que o cara ia entrar no campo lá e roubar. Você não viu o caso do Lázaro aí? Ele entrou lá numa chácara lá, o cara meteu bala nele e vazou, filho. Ele sabe que vai em outra lá. Não tem ninguém pra trocar tiro com ele. Então, assim, certeza o bandido tem que ele vai entrar na sua casa hoje e você tá desarmado, só ele é armado. Amanhã ou depois, se você tiver armado, ele não tem mais essa certeza, né? Então, infelizmente, é um discurso muito bonito, né? Bombinha da paz. Muito bonito. Porém, não funciona. Não é simplesmente dar o direito a todo mundo a ter arma de fogo. Você tem, cara, um critério complicado ali pra você conseguir ter o seu armamento. Mas deveria ser direito de todos ter o seu armamento. Não só do profissional de segurança privada, mas de todo cidadão que queira ter uma arma pra se defender. Eu sou totalmente a favor, tá? Mas se um dia a gente vai ter, vai ter quando a gente aprender a votar, tá? Música